E um dos maiores eventos de produção animal no Centro-Oeste acontece de 31 de agosto a 1º de setembro, aqui em Campo Grande. E apresentará as novidades em estudos científicos, resultados técnicos de técnicos e cases realizados sobre reprodução, produção e nutrição animal aqui no Brasil. E para falar sobre um dos temas abordados durante o evento, eu recebo a pesquisadora da Embrapa Agado de Corte, Alessandra Nicásio, que irá abordar o tema uso de IATF para encurtar a estação de monta. Bom dia, Alessandra, seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, eu já começo te perguntando, então, qual seria o período ideal para a estação de monta? A gente costuma recomendar que ela aconteça quando volta as chuvas. Então, a partir do momento que começam as chuvas, o pasto já dá aquela revigorada e a gente já pode começar a estação de monta. Que, para a nossa região, aqui em Centro-Oeste, é por volta de outubro. Então, a gente já está no planejamento, assim, finalmente para planejar. Já que você falou dessa questão de planejamento, como que funciona essa questão de planejamento? Como que vocês trabalham com isso e qual que é a importância desse planejamento? Eu costumo falar que a gente começa a planejar uma estação de monta durante a anterior. Então, conforme você vai fazendo a estação de monta, você vai vendo o que está dando certo, o que está dando errado, você avalia a sua produtividade em uma estação de monta e corrige, começa a organizar a próxima, corrigindo os erros da anterior. Então, além disso, a gente tem que se preocupar com o casalamento que a gente vai fazer. Eu vou trabalhar com monta natural, eu vou trabalhar com inseminação, eu preciso contratar gente para fazer isso, eu preciso contratar o veterinário para fazer os andrológicos, eu preciso fazer compra de animais. Então, é o momento de você já começar a organizar tudo isso, para em outubro já estar tudo pronto, você só começar realmente a trabalhar. Você falou do exame andrológico, explica para a gente o que é esse tipo de exame. É uma avaliação que a gente faz do reprodutor. A gente tem que pensar que o reprodutor vai cobrir, em média, a gente usa uma relação de touro-vaca, de um touro para 25 a 30 vacas. Então, esse único touro vai cobrir pelo menos 25 vacas. A importância da qualidade dele é muito grande, o impacto que ele tem no nosso resultado é muito alto. Então, a gente tem que ter certeza que esse touro está bem. Então, a gente faz esse exame hidrológico, que a gente faz uma avaliação tanto física quanto reprodutiva. E a gente avalia o sêmen desse animal e consegue dizer se ele está apto ou não para reprodução. E o tempo ideal para durar a estação de monta, qual seria o tempo ideal? O ideal é 90 dias, mas a gente sabe que 90 dias é um período muito curto, principalmente para trabalhar com monta natural. Então, a gente fala para ela ser curta, ser próximo a 30 dias, mas você não é obrigado a fazer em 90 dias. Agora, falando sobre a IATF, ela pode encurtar a estação de monta, quais são as vantagens? Eu, sinceramente, sou meio suspeita porque eu só vejo vantagem na IATF. Eu brinco, inclusive, na estação de monta. Eu só vejo vantagem. O importante da estação de monta, que a gente recomenda, é para você facilitar o seu manejo, para você concentrar as suas atividades. E a IATF vem para aumentar essa intensidade. Então, você consegue inseminar os animais num período muito curto, você consegue, com isso, ter as concepções num período mais curto e você consegue também encurtar a estação de monta, porque você tem as vacas preens num período mais curto. Entendi. E IATF significa o quê? Para quem não sabe, só para você explicar a gente. Ah, claro, né? É inseminação artificial em tempo fixo. Então, a gente tem duas formas de trabalhar com inseminação. Inseminação convencional, que a gente chama, em que você observa o cio e insemina a vaca. Ou você trabalha com inseminação em tempo fixo, que você aplica alguns hormônios nesse animal e você sincroniza o cio e a ovulação desses animais. Então, você tem várias fêmeas ovulando no mesmo momento. Então, ela aumenta a produtividade das vacas, é isso? Exato. Você aumenta a produtividade e você facilita o manejo. Ao invés de você ir todos os dias para o campo, para observar o cio, para daí trazer a vaca, para inseminar, você traz a vaca 3, 4 dias específicos, conforme o teu protocolo, faz o manejo com todas aquelas vacas, você insemina todas as vacas e você já tem um manejo muito mais direcionado. Isso te facilita muito o serviço. Você não deixa de ter manejos, mas você tem um manejo mais facilitado, mais direcionado. Entendi. Então, os partos são mais planejados, então, também? Sim, porque você passa a ter data para tudo. Eu brinco que o bacana de trabalhar com a IATF, principalmente, é você ter data, você passa a ter uma agenda, você não depende mais da vaca. Você decide o que você vai fazer, principalmente para o veterinário que dá assistência. Ele sabe em que dia da semana ele está em qual fazenda. E a fazenda também sabe, ó, hoje é dia que vai ter IATF, hoje é dia que a gente tem que estar com o gado preso cedo no mangueiro. Então, isso organiza muito, isso facilita muito. E se você consegue concentrar as concepções, os partos também vão ser concentrados. Você tem um período de partos mais curto no ano seguinte. Isso também facilita. Facilita manejo de bezerro, facilita cura de umbigo, facilita para desmama depois no final. Então, tudo você consegue organizar melhor. Entendi. Economicamente falando, quais são as vantagens? Fazendo uma comparação entre um e outro desse tipo de sistema, né, que está sendo adotado agora, qual que seriam as vantagens? Com a IATF você tem um investimento maior. Eu não gosto de falar que é custo. Porque fala que é custo, todo mundo apavora. Ah, é custo, vai sair caro. Não, você vai investir. Você vai investir e vai ter um retorno diferenciado. Então, o investimento que você tem a mais para trabalhar com a inseminação em tempo fixo é dos hormônios. Por quê? O botijão e o sêmen você já tem. O inseminador você já tem, se você já trabalha com isso. Então, você já tem isso, você só vai fazer um aumento de investimento, que seria o hormônio. Ah, mas eu não trabalho. Eu só trabalho com monta natural. Eu nunca trabalhei com isso. Então, você vai ter um investimento um pouco maior por conta disso, de botijão, de manejo, de você ter essa preocupação de você ter a pessoa que faça esse acompanhamento. Em geral, é interessante você ter um técnico que te dê essa consultoria, que faça esse programa reprodutivo na propriedade. Então, você tem um investimento maior, não um custo, um investimento. Mas você vai ter os partos concentrados, você vai ter as atividades concentradas, você vai ter lotes mais homogêneos, você vai ter preocupações diferentes e uma organização muito maior. Provavelmente, você vai ter um bezerro de melhor qualidade genética, um bezerro de melhor preço de venda. É possível que você tenha um bezerro de maior peso de venda na desmama. Então, tudo isso é um retorno que você vai ter, que não é imediato. O problema da gente investir na fase de cria é que o retorno não é imediato. Não é aquela coisa que você investe hoje e vê amanhã. Você demora para ver o retorno, mas você vê esse retorno. Entendi. Alessandra, falando sobre o terceiro simpósio, o Repronutri, queria que você falasse qual é o público-alvo. A gente quer atingir tanto o produtor quanto o técnico. Lógico que estudantes sempre são bem-vindos, porque o estudante de hoje é o técnico de amanhã. Então, a gente quer essas pessoas, a gente quer o produtor, o técnico e o estudante conversando com a gente. A nossa ideia não é chegar lá e apresentar somente. Tanto que a gente tem produtores trazendo seus casos, trazendo os seus relatos das suas propriedades. A gente quer que seja um diálogo muito grande. Lógico que a gente tem que apresentar os nossos dados. A gente tem dados aqui do Estado que a gente vai apresentar, mas a gente também sempre traz gente de fora. Já é o terceiro ano que a gente está fazendo o evento. A gente tem tido um retorno muito grande. A gente vê que as pessoas estão interessadas, que as pessoas estão buscando a gente, buscando participar realmente do evento. O que a gente quer é isso, é fazer um diálogo grande. Maravilha. Então, Alessandra, deixa o convite para o pessoal de casa. Bom, então, venham para o nosso terceiro Repronutri, para conversar um pouco sobre reprodução, sobre nutrição. A gente quer fazer uma visão bem interdisciplinar, mostrando os diferentes focos que a gente tem, não só a reprodução e não só a nutrição, mas como elas interagem. Então, venha para conversar um pouco com a gente, para ouvir, principalmente para conversar com a gente. Alessandra, muito obrigada e bom dia para você. Eu que agradeço, bom dia. E fico com o convite para você de casa.